Aula 16.2 Conteúdo Genética 2 Habilidade. Entender a primeira lei de Mendel e sua aplicabilidade. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. Hoje a nossa aula está muito bacana porque envolve genética, na verdade. E genética é um assunto muito interessante porque a Marcia já explicou para vocês que são características identificadas, que são passadas de pai para filho. E ela falou sobre Mendel, não é? Mas antes disso, nós vamos ver um pouco da nossa revisão que a Marcia falou com vocês. Vamos lá. Muito bem, aí está. Hereditariedade. Era justamente isso que nós estávamos comentando. Então, sobre a parte da genética, ou seja, aquelas características que são adquiridas por um indivíduo. Mas de que maneira se adquire essas características, não é? E é um dos conteúdos que nós vamos trabalhar com vocês na nossa aula. E logo em seguida, ela falou sobre os cromossomos. Na verdade, que é onde tem toda essa carga genética, né? Ou seja, os cromossomos de um modo geral que nós contemos. Lembra que quando vem 23 do pai, 23 da mãe, e aí se tem 46 cromossomos. Então, com eles vem toda a carga genética que nós herdamos dos nossos pais. E logo em seguida, falou-se de genes. O gene, na verdade, é essa unidade onde é a identificação de cada característica de um indivíduo, né? Então, para cada uma das características tem um gene específico, né? Ela falou também dos indivíduos homozigotos, que inclusive eu vou precisar muito, né? Que vocês prestem atenção. Quando nós falarmos de indivíduos homozigotos, nós estamos falando de indivíduos azão-azão ou azinho-azinho. Ou seja, características sempre homozigóticas. E aqueles heterozigóticos são aqueles que têm característica de azão e azinho. Tudo bem? Beleza? E aí, os indivíduos dominantes são sempre aqueles que têm característica azão-azão e o recessivo azinho-azinho. Tudo bem? O indivíduo, ele pode ser dominante heterozigótico também? Heterozigótico, professor? Sim. O indivíduo, ele pode ser azão-azinho, que característica também um indivíduo dominante. Tá ok? Então, todas as vezes que vocês virem na genética uma letra que significa alguma característica, essa letra, se ela for maiúscula, significa dizer sempre que essa letra, essa característica é dominante. Uma letra minúscula identifica sempre uma característica recessiva. Tá bom? Então, não tenho dúvida em relação a isso. Tudo bem? Ó, nós adquirimos algumas características que elas são herdadas pelos nossos... Aí vem o assunto de hereditariedade. Então, nós temos características comuns no nosso corpo ou de maneira que nós podemos fazer alguma informação desse tipo. Se você pode mexer uma orelha, se você pode levantar uma sobrancelha, se você pode enrolar uma língua, né? Isso é característico. Isso é genético. Tá bom? Então, entendam isso. E é o que nós vamos ver agora no nosso desafio do dia. Vamos dar uma olhada no nosso desafio do dia. O nosso desafio de hoje é para saber sobre duas características genéticas. A capacidade ou não de um indivíduo enrolar a língua e se o lobo da orelha é aderente ou não. Vamos verificar com alguns professores aqui no CEMEA. Vamos lá? Oi, professora Márcia. Tudo bem? Professora, a gente está verificando quais são as pessoas que têm capacidade de enrolar ou não a língua, tá? Você tem essa capacidade? Pode mostrar para a gente, então? Pode. E o lobo da sua orelha, ele é aderente? A gente pode verificar? E agora nós vamos falar com a professora de Química, Iara, e a professora de Biologia, Gisele, aqui do CEMEA, e verificar se elas têm a capacidade de enrolar ou não a língua. Professora Iara, tem essa capacidade? Tenho, consigo fazer isso. Pode mostrar para a gente? Pode, junto com a Gisele. Junto com a professora Gisele. Muito bem. E o lobo da orelha? Pode mostrar para a gente? Pode. 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 Podem. E o lobo da orelha, você pode mostrar para gente? Posso, sim! Então nós vimos duas características genéticas. E você, tem a capacidade ou não de enrolar a língua? E o lobo da sua orelha? Muito bem, olha lá. Qual dessas características você possui? Então você aí pode até fazer com o teu amigo, né? Ver se o lobo da orelha dele é aderente ou ele é soltinho. Se você tem a capacidade de enrolar ou não a língua. E aí você saberia me dizer se você é dominante ou recessivo por essas características? Então volta comigo lá no final e fala sobre isso, tá bom? E aí vamos dar continuidade à nossa aula. Muito bem, o nosso desafio de hoje está muito bacana, né? Então dá uma olhada, presta atenção, né? E aí lá no final você volta falando sobre esse desafio. E vamos dar continuidade falando sobre genética. Esse assunto ele é muito, 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 muito bacana. Vocês vão identificar algumas coisas. Ah, mas isso é genético? É, isso é genético. Vamos dar uma olhada na nossa aula, vamos lá. Aí está. Ele foi conhecido na verdade como... Ele é conhecido na verdade como o pai da genética. Interessante, né? Então você pergunta assim, quem inventou a genética? E aí a resposta é muito clara, né? Foi Gregor Mendel, que você vai conhecer ele daqui a pouco. Calma aí. Então ele ficou conhecido como o pai da genética. Ele é conhecido como o pai da genética. Esse cara, quando eu digo esse cara, lógico que no linguajar é mais costumeiro entre nós. Mas ele foi um monge muito, muito, muito interessante, né? Que falou que descobriu essas características hereditárias, né? Quais são essas características que todos nós herdamos. E por isso que ele ficou conhecido como o pai da genética. Foi ele o descobridor, vamos dizer assim, né? De quais são as características que são herdadas, né? Na verdade, ele foi o descobridor do que hoje nós conhecemos como genes. Olha que interessante, tá? E o que é o gene, professor? São todas essas características individuais, né? E elas são identificadas por um gene específico. Então cada um gene identifica uma característica específica. Por exemplo, quando nós falamos que você tem a capacidade genética de enrolar a língua ou não, eu particularmente não tenho. Eu não tenho essa capacidade. A professora Márcia também não tem. Talvez o meu diretor aqui, que ele deve ter essa capacidade de enrolar a língua, né? Mas nós não temos. Isso são características genéticas. Quem determina isso, professor? Gênes, genes específicos para determinadas características, tá bom? Mas tem muito mais coisa na nossa aula de hoje que vai ser muito bacana. Então vamos ver e ouvir, na verdade, um pouco sobre Mendel. Vamos lá. Gênes, DNA e cromossomos cumprem meio que a mesma função. Passar nosso material genético. Ou falando de forma mais romântica. Os cromossomos determinam as suas características únicas. E esse seu jeitinho todo dizelibint, sem dizer. Eles contêm as estruturas de DNA que carregam genes capazes de definir os atributos físicos particulares de cada um. Os cromossomos homólogos são aqueles que formam pares. E a sua segregação é a base para entendermos as leis de Mendel. A primeira lei de Mendel afirma que todas as características de um indivíduo são determinadas por genes que se separam durante a formação dos gametas. Sendo 50% dos genes do pai e 50% dos genes da mãe. Assim, pai e mãe transmitem apenas um gene de cada par para os seus descendentes. Já a segunda lei de Mendel refere-se à segregação independente dos fatores. Ou seja, a separação de dois ou mais pares de genes localizados em diferentes pares de cromossomos homólogos. As características analisadas não dependem uma das outras. Portanto, são consideradas características independentes, como altura e miopia. Fica mais fácil de entender se você imaginar um colar de pérolas. O DNA é o colar e os genes são as pequenas pérolas. Cada uma delas contendo nossas informações únicas. Essas partes são pequenas, porém essenciais. Qualquer alteração nelas pode ser decisiva para determinar se o colar de pérolas vai ser de um homem ou macaco. Por fim, vamos falar dos alelos? Os genes que estão na mesma posição dos cromossomos homólogos e são responsáveis por determinar uma mesma característica. Podem ser alelos dominantes, quando a característica dos seus genes domina sobre as demais e é representada por uma letra maiúscula. Os alelos dominantes são expressos em condições homozigóticas ou heterozigóticas. Não vamos esquecer dos alelos recessivos, que só se expressam em condição homozigótica, representados pela letra minúscula. Muito bem, então vocês ouviram falar aí como é que é esse funcionamento da hereditariedade. De onde vêm, na verdade, essas características, não é? E é o que nós vamos saber um pouco mais agora, entender um pouco mais agora o que que Mendel estudou para que ele pudesse descobrir essa segregação independente das coisas, das características, vamos dizer assim. Para ele descobrir o que que é esse gene que é tão falado, tá bom? Vamos entender um pouco sobre isso? Vamos lá. Olha lá. Como é que ocorreu a hereditariedade, hein, professor? O que que Mendel estudou, hein, professor? Para ele entender de que maneira foi a hereditariedade. E é o que nós vamos ver agora, quando nós falarmos do experimento de Mendel. Quando nós falarmos do experimento de Mendel, que aí está, você vai identificar e entender o que que é característica hereditária. Ou seja, Mendel, ele estudou ervilhas, né? Ervilhas, mas ervilhas, professor, é engraçado que aí onde tudo se começa, onde tudo se descobre. Olha lá, você percebe que a partir, né, de um pequeno vegetal, vamos dizer assim, se descobriu tanta coisa em relação à genética, tanta coisa em relação às características que são herdadas, que nós conhecemos hoje. Então, ele cruzou ervilhas, que o nome científico é psunsativo, né? Então, mas para que ele cruzou ervilhas, professor? Ou seja, quando a gente fala cruzou ervilhas, na verdade, ele fez justamente o cruzamento das ervilhas para obter alguns resultados. Então, ele queria, na verdade, obter linhagens puras. Então, o que que ele fez? Ele foi cruzando, cruzando as ervilhas até para obter linhagem pura. Para depois pegar essa linhagem pura, né? E aí fazer o cruzamento delas. E lógico, para se obter algum resultado disso. Mas de que maneira isso aconteceu, professor? Então, é isso que nós vamos ver. Então, passo a passo, fica calmo para você entender de que maneira Mendel cruzou essas ervilhas. Tá bom? Vamos lá. Aí, mas assim, você me pergunta, mas professor, por que que ele cruzou ervilhas, hein? Por que que ele não cruzou outras coisas? Primeira coisa, tem até uma curiosidade. Na verdade, Mendel, ele morava, para ele fazer esse cruzamento, ele era um monge. Olha que interessante, ele era um monge e ele morava no local muito, muito afastado da cidade, né? Era quase que isolamento. Na verdade, sim, um isolamento, era um mosteiro. E lá se cultivavam muitas ervilhas, né? Então, ele pegou as ervilhas. Mas por que? Por que as ervilhas em si? E é o que nós vamos conhecer agora, né? A facilidade que as ervilhas tinham. Primeiro, as ervilhas, você sabe que elas são vegetais que têm tempo de vida muito curto. Então, é uma característica muito interessante. Outra coisa, as ervilhas, elas geram muitos descendentes. Outra característica muito interessante, né? Outra coisa, as ervilhas, elas têm características muito bem definidas. Por exemplo, quanto a cor, quanto a vagem, né? Então, características de textura de semente muito bem definidas. Então, tudo isso, juntamente com características que você pode identificar visivelmente. A gente chama isso de fenótipo, tá? Então, essas características fizeram com que Mendel pudesse cruzar as ervilhas. Então, elas são vegetais de tempo de vida curto. Elas geram muitos descendentes. São vegetais que geram muitos descendentes. Elas têm umas características bem definidas. E são características que você pode observar. São características bem visíveis. Tá ok? Professor, tudo bem. A gente, nós estudamos que Mendel fez o seu cruzamento através das ervilhas. E ele estudou as ervilhas porque elas têm essas características que a gente pode contar com o vegetal de maneira que pudesse facilitar o cruzamento. Mas, professor, logo no começo da aula, o senhor falou que ele foi cruzando as ervilhas, cruzando-se para que elas tivessem uma linhagem pura, né? Ou seja, uma linhagem exatamente pura, né? Para que não tivesse nenhum erro no cruzamento. Mas, me diz uma maneira, professor, de que maneira ele cruzou essas ervilhas? É o que nós vamos observar agora. E aí, agora começa-se o cruzamento de Mendel. Como é que foi feito o experimento de Mendel? Tudo bem? Beleza? Então, se liga aí. Se liga lá. Pessoal, aí está. Presta atenção. Como foi feito o experimento? Agora sim. Lembra lá da linhagem pura? Então, Mendel fez o seguinte. Mendel, ele pegou sementes amarelas e cruzou com sementes... Deixa eu escrever aqui de amarelo. Na verdade, nem precisa escrever, né? Vou pegar aqui um pincel bem... Então, sementes amarelas, aqui está, amarelas, né? E aí, ele cruzou com sementes verdes. Olha que interessante, hein? Tá? E aí, nesse primeiro cruzamento, ele chamou de geração parental. Tá? Geração P. Tá ok? O que que ele constatou? Então, as sementes verdes, elas têm o genótipo Vzinho, Vzinho. E as sementes amarelas, elas têm o genótipo Vzão, Vzão. Tá? Então, isso quer dizer que são sementes puras. Tá? Aí, o que que ele cruzou? Quando ele cruzou, ele tirou um gameta, ele tirou um gameta da semente amarela, então, esse gameta é o Vzão. E tirou um gameta da semente verde, e esse gameta é o Vzinho. Então, ele cruzou esse Vzão com esse Vzinho, tá? Ele cruzou, ele fez o cruzamento, tá? E aí, ele obteve o quê? Uma semente o quê? Amarela. Olha que interessante. Olha que... Eu tô escrevendo de verde. Ah, professor, de verde não dá, né, professor? Se ele teve semente amarela, por que que o senhor escreve de verde? Aí, não dá. Deixa eu apagar aqui pra você. Apagando direitinho e escrevendo da maneira correta. Tá? Então, ele obteve semente... Ah, professor. Ele obteve semente amarela. Essa semente amarela, nesse primeiro cruzamento aqui, desses dois gametas aqui, ó, ele chamou de geração F1, ou seja, a primeira geração de filho, tá? A primeira geração, a primeira geração de filho. Por isso que ele chamou de geração F1. Na geração F1, ele obteve somente do cruzamento entre o verde e o amarelo, ele obteve somente o amarelo. Interessante, interessante. Então, na geração F1, todos esses cruzamentos, se você for ver, vai dar somente filhos, ervilhas com sementes amarelas. Interessante até aí? Interessante. Por quê? Porque ele cruzou um verde com um amarelo. E aí, na geração F1, ele só teve sementes amarelas. Beleza. Aí, ele ficou pensando, olha, eu só tive sementes amarelas. Então, eu vou fazer assim. Mendel pensou assim. Eu vou pegar essas sementes amarelas, tá? E vou cruzar novamente. Só que agora, eu vou cruzar essa semente entre elas. Tá? Então, vamos prestar? Se liga, hein, filho. Ele pegou somente essas amarelas e falou assim, vamos cruzá-las entre elas. Então, agora, nós vamos fazer o que se chama de autofecundação, tá? Ou seja, eu vou pegar somente as amarelas, tá? E cruzá-las entre si, tá? Eu vou escrever de uma outra cor. Eu vou escrever de azul. Porque, pra vocês visualizarem melhor. Tudo bem? Tá ok? Então, o que que ele fez, ó? Ele pegou somente sementes amarelas, né? Daquele resultado lá, tá bom, gente? Daquele resultado de quê? Da geração F1, né? E aí, ele fez o que a gente chama de autofecundação. Por que que é autofecundação, professor? Porque ele pegou aquele resultado, somente as amarelas, e cruzou elas entre si, tá? Você percebe aqui, ó, que ela obteve o seguinte genótipo, ó. Vezão Vzinho. As amarelas saíram com Vezão Vzinho. Por que Vezão Vzinho, professor? Porque um Vzão, ó, é das amarelas e um Vzinho é de quem? Das verdes. Aí, ele obteve o quê? Vezão Vzinho, tá? Vezão cruzando com Vzinho vai ter Vezão Vzinho. Beleza. E aí, o que que ele fez aqui, professor? O que que ele fez aqui? Ele fez justamente isso. Ele pegou as amarelas lá, que são Vzão Vzinho, e cruzou novamente com elas que são Vzão Vzinho. Aqui, eles já retiram dois gametas. Ou seja, como assim dois gametas? Presta atenção. Se é Vzão Vzinho, então vai ter um gameta Vzão, vai ter um gameta Vzão, e vai ter um gameta Vzinho. E é justamente esses daqui, ó. Tá? Ó, Vzão Vzinho. Presta atenção no que eu vou te dizer. O que que Mendel fez? Mendel fez o cruzamento entre esses gametas que a gente acabou de ver aqui. Mas de que maneira é isso, professor? É o que nós vamos ver agora. Então, ele pegou esses gametas e cruzou todos eles entre si. Vamos ver como é que se dá esse cruzamento? Vamos. Eu vou fazer de vermelho para que você possa... Não, eu vou fazer dessa cor aqui. Presta atenção. Se ele pegou esse Vzão aqui, ó, e cruzou com esse Vzão aqui, tu concorda comigo que esse resultado é Vzão Vzão? Sim ou não? Sim. Se tu pegou esse Vzão aqui, ó, e cruzou com esse Vzão aqui, tu concorda comigo que esse resultado é Vzão Vzão? Vou fazer o Vzão bem pequeno, tá? Vzão Vzão e Vzão Vzão. Vou fazer bem pequeno. Esse é um primeiro. Agora, presta bem atenção. Se ele pegou esse Vzão aqui, eu vou fazer de uma outra cor, agora eu vou fazer de azul. Se ele pegou esse Vzão aqui, ó, e cruzou com esse Vzão aqui, tu concorda comigo que o resultado é Vzão Vzão? E se ele pegou esse Vzão aqui novamente e cruzou com esse Vzão aqui, tu concorda comigo que o resultado é Vzão Vzão? Beleza. Beleza. Agora, presta atenção no que eu vou te falar. Presta atenção no que eu vou te falar. O que ficou identificado foi que as ervilhas amarelas eram dominantes. Por quê, professor? Porque lá na primeira geração, né, eu vou voltar aqui, aqui. Aí, ó, se nasceu somente ervilhas amarelas de um cruzamento entre amarelas e verdes, tu concorda comigo que a amarela, então, domina em relação a verde. Porque se cruza verde e amarelo e só nasce amarelo, né, então amarelo significa dominante. Aí, o Mendel começa a conhecer o que é um indivíduo amarelo e o que é um indivíduo dominante. Até então, ele não tinha, não sabia o que era. E aí, ele pegou e fez o cruzamento entre aquilo que ele obteve como resultado na geração F1 e fez a autofecundação, que foi o que nós vimos aqui, que estamos vendo aqui, tá legal? Então, o que que Mendel falou? Significa dizer, então, que as amarelas são dominantes. Então, aonde tiver Vzão, significa dizer que a semente vai ser amarela. Tá legal? Se vier somente Vzão, significa dizer que as sementes são verdes. Mendel obteve o seguinte resultado. Semente amarela, semente amarela, semente amarela e uma semente verde. Aí, ele ficou pensando, de onde foi que apareceu agora essa verde, se ele fez somente cruzamento entre sementes amarelas? E aí, ele chamou isso de geração F2. F2, então, ele pensou, muito bem. Quantas sementes aqui na geração F2 eu tenho de amarelo? Uma, duas, três. Então, três amarelas. Para quantas verde? Para uma verde. Então, na primeira lei, né? Na primeira lei, ele chamou o seguinte, que no processo desse cruzamento, sempre eu terei o resultado de três sementes amarelas para uma semente verde. Aí, tu me diz assim, mas, professor, por que é tudo amarelo aí que o senhor está falando? Lembra que eu falei que onde tiver Vzão, é semente amarela? Se for somente Vzinho, tá? É semente verde. Aqui, ó. Vzão, Vzão. É amarelo. Aqui, ó. Vzão, Vzinho. O Vzinho está aqui, mas, aonde aparece Vzão, significa dizer que o Vzão é dominante. Então, é semente amarela. Vzão, Vzinho, ó. Então, significa dizer que é amarela. Aqui, ó. Somente Vzinho, Vzinho. Então, significa dizer que essa semente é o quê? Recessiva. Né? Então, um é dominante, então, aqui ele começa a concluir quem é dominante e quem é recessivo. Então, ele pensou, significa dizer que para eu ter essa semente verde, só pode ter sido, só pode ter sido herdado desse primeiro cruzamento lá no começo, ó. Lá no começo, né? Então, lá no começo foi que veio, e é aí que na segunda geração de filho, na segunda geração que aí está, é que veio manifestar a característica da verde. Olha que interessante, né? Beleza? Aí você me pergunta, como é que se explica isso, hein, professor? Aí está. Como explicar, por exemplo, que na geração F1, né, desapareceu o caráter verde e ela só foi reaparecer na geração F2, que nós acabamos de ver? Aí está. O que que nós colocamos para você entender? Como resultado dessa autofecundação, Mendel, ele obteve três sementes amarelas e uma semente verde. A partir dos resultados obtidos, Mendel concluiu como a cor verde não apareceu, por exemplo, na geração F1, né, mas reapareceu na geração F2. Então, ele falou o seguinte, as sementes verdes tinham um fator que era recessivo, no caso aí quem é? O Vzinho. Enquanto as sementes amarelas tinham um fator que é o quê? Dominante. No caso aí quem era? O Vzão. Então, por esse motivo, Mendel chamou as sementes verdes de recessivas e as sementes amarelas de dominantes. Tudo bem? Tá? Tá? Então, o que que você entendeu nesse primeiro momento? Aí começa-se a entender quem são os dominantes e quem são os recessivos, a partir desse cruzamento. Tá legal? Dessa forma, Mendel, ele anunciou a sua primeira lei, que ficou conhecida como a primeira lei de Mendel. Tá? Como assim, professor? Assim, a primeira lei de Mendel, ela é também chamada de segregação dos fatores. Segregação dos fatores. Segregação dos fatores. A seguinte forma, essa lei de Mendel diz, todas as características de um indivíduo, elas são determinadas por genes. Olha que interessante, hein? Todas. Lembra do que nós falamos? Todas as características de um indivíduo são determinadas por genes que se segregam, ou seja, separam-se. Durante, por exemplo, a formação do gameta. Lembra lá do espermatozoide e do óvulo? Então, eles vão separando. Sendo que assim, pai e mãe, eles transmitem apenas um gene para cada descendente. Olha que interessante. Então, por exemplo, uma característica que você tem, e essa, lembra, se parece com teu pai ou com a tua mãe, o que que acontece? Essa característica é herdada por apenas um deles. Ou uma característica que tu herdou do teu pai, ou que tu herdou da tua mãe. Porque você só traz um gene dessa característica de cada um deles. Tudo bem? Pessoal, é o seguinte. Professor, me dá um exemplo na prática sobre isso. Vamos falar o seguinte. Vamos, então, aplicar para vocês a primeira lei de emenda. Vamos aplicar esse conceito da primeira lei de emenda para vocês. Vocês já ouviram falar numa doença de albinismo? Já ouviram? Vocês já ouviram falar numa doença chamada de albinismo? Professor, já. O que que são os albinos? Os albinos são aquelas pessoas, bem, que vocês estão vendo aí a imagem, correto? Então, não é preciso nem eu definir. Vocês estão vendo a imagem. Vocês devem ter um amigo, ou vocês já conheceram alguém que tem essa característica, que seja albino. Então, o albinismo, ele é uma anomalia genética recessiva. Olha que interessante. Recessiva. Então, significa dizer que ele é recessivo, professor. Em que um indivíduo que é portador, que apresenta, na verdade, uma deficiência na produção de melanina em sua pele. Ou seja, então, esse indivíduo, ele é totalmente recessivo. Ou seja, o gene dele é recessivo para a produção da melanina. Ou seja, indivíduo que não é albin, indivíduo lógico, então ele só pode ser o quê, professor? Só pode ser dominante, né? Então, vamos aplicar a primeira lei de Mendel nesse processo? Vamos. De que maneira, professor? É isso que eu quero que tu entenda, tá bom, meu irmão? Presta atenção no que eu vou te falar. A questão fala o seguinte. Isso é uma questão que a gente está vendo aqui. É como se tu estivesse fazendo uma prova, e aí tu pegasse essa questão, tu interpretasse ela e tu fizesse a aplicação dela, tá? Então, vamos entender assim. Se um rapaz albino, olha que interessante. Se o rapaz albino, se ele é albino, ele só pode ser recessivo, correto? Por quê? Porque o albinismo, ele é recessivo. Então, vamos pegar aqui. Se ele é recessivo, eu vou escrever aqui na testa dele. Ele é azinho, azinho. Tá ok? Se casa com uma menina, olha lá, que produz uma melanina normalmente. Então, essa menina aqui, ela é normal. Normal. Olha que interessante. Olha que interessante. Mas ele é albino, hein? Tá legal? Ele é albino. Aí, ó, normalmente, porém, porém, ó, uma menina que produz melanina normal, porém que possui a mãe albina. Olha que interessante. Ah, professor. Ela possui, a mãe dela é albina. Então, eu vou escrever aqui. A mãe dessa menina aqui, ó, ela é albina. Tá legal? Vamos só tirar os dados da questão pra você entender. Aí, ele pergunta. Qual é a probabilidade de o filho do casal nascer albino? É isso que nós vamos ver agora. Vamos pra próxima cartela. Aqui está o resultado. Meu amigo, minha amiga, e agora? Então, vamos fazer, professor. Vamos, meu amigo. Deixa eu ver. O rapaz, o rapaz, ele é albino. Correto? Correto. Se ele é albino, ele só pode ter uma característica. Azinho, azinho. Ele casou com uma moça. E essa moça, a mãe dela, eu vou escrever aqui embaixo, a mãe é albina. Raciocina comigo, meu amigo. Raciocina comigo. Raciocina comigo. Se a mãe é albina, é azinho, azinho. Raciocina. Pelo amor de Deus, presta. Porque tem gente aqui olhando pra mim que não presta. Atenção. Se a mãe é albina, mas a moça não produz nenhuma, nasceu normal, significa dizer que ela tem um azinho da mãe. Então, ela tem características albinas. Ela tem um azinho da mãe, então, mas ela é normal, ela só pode ser o quê? O azão, o azinho. Como assim azão, azinho, professor? Lembra, ela é normal. A moça é normal. Se ela é normal, ela tem uma característica dominante e a outra recessiva. Então, esse A aqui quer dizer que ela é normal e o azinho quer dizer que ela tem tendências ao albinismo. Por quê? Porque ela, né? Porque ela herdou de onde? Da mãe. Vamos fazer o cruzamento? Vamos. Vou cruzar de uma outra cor pra você entender melhor. Aqui. Azão com azinho. Vai dar o quê, professor? Azão, azinho. Azão com azinho. Vai dar o quê, professor? Azão, azinho. Azinho com azinho. Vai dar o quê, professor? Azinho, azinho. Azinho com azinho. Vai dar o quê, professor? Azinho, azinho. Amigão, esse daqui, ó, são os possíveis filhos, os possíveis filhos deles. E aí, tu raciocina comigo. Raciocina comigo. Aonde tiver o azão na letra é normal. Se vier somente azinho, azinho, significa dizer que o filho é albino. Então, vem comigo. Presta, porque tem gente que não presta. Esse filho vai ser normal? Vai, professor, porque tem um azão. Esse filho aqui vai ser normal? Vai, professor, porque tem azão. Esse filho aqui vai ser normal? Não, professor, ele vai ser albino, porque é azinho, azinho. Esse filho aqui vai ser normal? Não, professor, vai ser albino, porque é azinho, azinho. Então, dos filhos aqui que nasceram, qual é a probabilidade de eles serem albino? De quanto? 50%. Correto? Então, do cruzamento desse casal aqui, a probabilidade de eles terem filho albino é de quanto? De 50%. Tá legal, pessoal? Deu pra entender? Deu pra entender? Então, nesse casal aqui, o indivíduo era albino. A moça era normal, mas ela tinha características albinas, porque ela herdou da mãe. Então, no cruzamento desse casal, a probabilidade de os filhos nascerem albino é de 50%. Fechou? Então, vamos comentar o desafio. No primeiro, eu mostrei pra vocês aí, e perguntei pra vocês se eles são pais e filhos, e são sim, como a gente pode observar, as suas características, eles são muito parecidos, ali, o primeiro, o pai e o filho, e o outro também, todos são muito parecidos, se eu não me engano, é Marcelo Vitti, o primeiro ator, e o outro é o... Marcelo alguma coisa. É, Marcelo também alguma coisa, é verdade. Ou eu tô confundindo, misturando os nomes, enfim. Muito bem, então, eles são pais e filhos, como a gente pode ver aí, nas suas características faciais, são muito parecidos. Muito bem. E olha lá, que interessante, na nosso desafio do dia 2, você trabalha e desperta muitas curiosidades, que foi justamente do... Você tem a capacidade de enrolar a língua? Eu não tenho, a professora Márcia também não tem, e de onde vem essas características? Qual dessas características você possui? Você é dominante ou recessivo para essas características? Então, nós vamos responder tudo, e nós falamos também sobre o lobo da orelha. Você já prestou atenção que existem pessoas que têm o lobo da orelha que é diretamente colado, e essas pessoas que têm diretamente colado são, no caso, recessivas, que a gente chama de lobo preso, que é diretamente colado. E as pessoas que têm a capacidade, a não capacidade, na verdade, que não têm capacidade de enrolar a língua, também são recessivas. As pessoas que têm a capacidade de enrolar a língua, como foi mostrado por muitos alunos aí, esses são o quê? Dominante. E aí, o lobo solto da orelha, quem tem a orelha, eles tem o lobo solto, esse é o quê? Também dominante. Então, isso são algumas características, e herdadas, são características que nós herdamos geneticamente dos nossos pais. Olha que interessante, né? Então, é uma curiosidade muito bacana. Não só essas, existem outras. Você sabia que até o modo de você cruzar o braço, isso é característica genética? Olha que interessante. O modo de você colocar, cruzar as mãos, isso é característica genética, isso é verdade. Deu para entender? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Retornem todos com Deus aí para as suas casas. E até amanhã, lembrando que amanhã é a nossa última aula com vocês dessa unidade. Então, amanhã nós teremos a nossa revisão e logo em seguida a nossa avaliação. Até amanhã. Até amanhã.